Só tem uma coisa que pode mudar a sua vida, e digo em todas as áreas. A sua vida, os seus negócios, o seu dinheiro, os seus relacionamentos, é elevar os seus padrões. Sei que isso parece ser chato, idiota e básico, mas é a verdade. A única coisa que muda a nossa vida a longo prazo é quando elevamos os nossos padrões. O que significa parece chato e idiota? Significa que todos nós queremos alguma coisa. Não recebemos o que queremos, recebemos o que precisamos ter. Lembrem-se, recebemos aquilo que toleramos, em nós e nos outros também. Mas quando você se cansa em tolerar algo, é aí que a sua vida muda. A diferença nas pessoas são seus padrões e ponto. A diferença nas pessoas são seus padrões e ponto. E o que quer dizer padrões? Todas as pessoas têm uma lista do que acham que deveriam fazer. Eu deveria perder peso, deveria malhar, deveria passar mais tempo com meus filhos, quem sabe trabalhar mais, deveria fazer mais ligações, deveria, deveria, deveria e deveria. Sabe, as pessoas não fazem o que deveriam e aí ficam com raiva de si próprias e elas ficam se criticando por isso. O que muda as pessoas é quando o deveria torna-se um dever. Quando você diz que o que deveria acontecer tem que acontecer, é aí que os seres humanos mudam. Se quiser tomar a ilha e se você for o líder do exército, a forma mais poderosa para tomar a ilha é queimando todos os barcos. E não tem como voltar atrás, é incrível o que acontece quando isso é um dever e não algo que deveria ser. É isso que faz as pessoas vencerem. A dublagem deste vídeo tem a exclusividade do canal Dicas do Hermano. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E não se esqueça de comentar o vídeo aqui abaixo. Valeu, até o próximo vídeo.